E aí galera, eu sou a Kelly, professora de literatura do Colégio Satic e hoje eu vim aqui falar para vocês sobre o Enem. Então, pega um papel, uma caneta e anota essas dicas importantes para você realizar uma prova de literatura bem focada. A primeira coisa que a gente tem que pensar em literatura é quais os conteúdos que mais são cobrados no Enem. Então, a gente vai falar um pouquinho das escolas literárias que mais aparecem. Vamos começar pelo modernismo e as suas três gerações com foco na semana de 22. Então, foca os estudos também um pouquinho nesse movimento de transição que o Brasil tem. Logo em seguida, vem a escola literária do romantismo e também as suas três fases, porque essa escola traz para a gente o momento do nacionalismo brasileiro, olhar para o Brasil aí com uma forma mais ufânica. Logo em seguida, vem o barroco. Mas por que o barroco? Se é uma escola literária tão antiga? É porque o barroco é especialista em figuras de linguagem e é um dos conteúdos mais cobrados aí na prova do Enem em literatura. Então, foca os estudos também um pouquinho nas figuras de linguagem. Em seguida, a gente vem com o realismo e com o naturalismo por causa da transição que a gente tem de linguagem dentro das escolas literárias. Então, a gente vem de um período muito idealizado e o realismo traz uma objetividade muito bacana para a literatura. literária. Então, o Enem também foca nisso aí. Parnasianismo e simbolismo em relação à poesia, né? A saber o que é o eu lírico, a olhar para a poesia como uma forma de construção aí literária. E para quem ainda não sabe o que é poesia concreta, que o simbolismo traz para a gente, está na hora de focar aí um pouquinho, pesquisar o que é uma poesia concreta. Fora as escolas literárias que mais caem, a gente tem alguns autores da literatura brasileira que vocês têm que focar. O primeiro é o Carlos Drummond de Andrade. Ele é o poeta, né? Master aqui que a gente tem na literatura e ele vai cair com certeza. Logo em seguida, a gente dá uma olhadinha para o João Cabral de Melo Neto e também para nossa prosadora intimista, a Clarice Lispector. Notem que esses três são da terceira geração do modernismo, né? Da segunda e da primeira, eles fazem parte desse movimento. Também olhem para José de Alencar, representante do romantismo e o ícone Machado de Assis, que traz para a gente uma linguagem irônica e cheia de humor. Além disso, dá uma olhadinha no Rubem Alves, também no José Saramago e no Ferreira Goulart, que traz a poesia contemporânea para a gente. Então, fique ligado nesse e nos demais escritores, mas esses têm um foco aí especial. E quanto à organização do estudo de vocês? Bom, comecem aí pela escola literária, né? O contexto histórico, porque você precisa estudar a literatura com um pezinho lá na história. Então, entenda o contexto histórico, entenda as características de cada movimento literário. Foca um pouquinho lá nas funções da linguagem, que também vai ajudar vocês na prova de língua portuguesa e as figuras de linguagem, né? Tanto as figuras de pensamento, quanto as figuras de sintaxe. E, para ficar, para fechar a nossa dica, vamos falar aqui com vocês sobre como resolver a questão do Enem, né? De literatura. Primeiro, a primeira coisa que você vai fazer quando se deparar com uma questão do Enem é ler o enunciado, não é o texto, é o enunciado. Que assim, quando você voltar para o texto, você vai para o olho calibrado. Depois de ler o enunciado, vai para o texto e vai grifando as partes que você achar importante aí do texto literário que está ali na tua frente. Depois disso, contextualize com o autor, né? Quem é o autor daquele poema ou daquele texto literário? Porque assim você vai linkar ele com a escola literária, com o movimento literário que ele fez parte. Se não tiver nenhum movimento literário, ou você não lembrar qual é o movimento literário que esse autor fez parte, não tem problema. Volta no texto e pega palavras-chave, né? Por exemplo, romantismo, idealização, né? Procure palavras, adjetivos que vão trazer uma idealização. Realismo, a ironia. Então, volta no texto e traz a ironia. Então, depois disso, que você olhou para o enunciado, olhou para o texto, olhou para o autor, circulou palavras-chave, volta de novo no enunciado e lê as alternativas. Só que cuidado com os advérbios que indicam restrição, porque nas linguagens nunca nada é restrito. Então, preste atenção nas alternativas, nos advérbios aí que indicam apenas, exceto, exclusivamente, porque na literatura nem tudo é exclusivamente. Espero que tenham gostado, né? E boa prova para vocês!